A psiquiatra Natália Gurgel tem um consultório em Vila Velha e outro no Rio de Janeiro, em Copacabana. O aeroporto Santos Dumont é ali pertinho. O deslocamento demora 15 minutos. Em breve o trajeto vai ser mais longo, porque os voos de Vitória para o Rio serão transferidos para o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. Provavelmente com essa mudança vai passar para uma hora ou mais, dependendo do horário que eu chegar. A redução no número de voos para o aeroporto Santos Dumont foi definida em agosto pelo governo federal. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, a decisão atende solicitação da Prefeitura, do Governo do Estado do Rio e da Infraero. A redução vai ser gradativa até que em janeiro do ano que vem, somente aviões de Congonhas, em São Paulo, e da Pampulha, em Belo Horizonte, pousem no Santos Dumont, dentro do limite estabelecido de voos de 400 quilômetros de distância. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o aeroporto Santos Dumont estava operando no limite da capacidade, que é de 10 milhões de passageiros por ano. De acordo com a ANAC, as mudanças são para dar mais segurança de tráfego aéreo. Além disso, o governo federal vai investir 300 milhões de reais em melhorias na pista, para garantir mais segurança na aterrissagem de aeronaves. Mas quem viaja com frequência de Vitória para o Rio não gostou da mudança. É complicado, inclusive, para a gente, porque em janeiro nós temos uma viagem que é para o Santos Dumont, não ficar ali pertinho do Flamengo. Quer dizer, vão triclar para o Galeão para poder voltar para o Santos Dumont. Eu acho que é uma perda muito grande, eu acho que poderiam rever isso aí, né? Desde domingo, a Azul suspendeu os três voos diários de Vitória para o Santos Dumont. A Gol reduziu de quatro para três. A Latam, por enquanto, manteve os quatro voos por dia. A Azul informou que clientes com passagens já compradas serão reacomodados em outros voos da empresa ou terão o dinheiro devolvido. A Gol informou que vai aumentar em 70% o número de voos para o Galeão. Até o fechamento desta reportagem, a Latam ainda não havia se manifestado.